Bom dia. Bom dia, meu povo. Vamos entrando. Enquanto o pessoal vai entrando, gente, eu primeiro vou parar a gravação aqui porque os nossos vídeos estavam sendo bloqueados por direitos autorais porque a gente estava escutando músicas no início das nossas aulas. Olá, gente. Bom dia. Vamos estar tendo a nossa aula de filosofia agora, ok? Vamos utilizar o nosso livro 15. Estou repetindo a introdução porque eu tive que reiniciar aqui porque a gente estava escutando a nossa musiquinha. Capítulo 15. Vamos lá. Filosofia. Vamos ver se agora vai. Foi. É assim que tem que fazer. Alienação e razão instrumental. Ok. Vamos lá, gente. Alienação é algo que a gente fala bastante. Todo mundo em algum momento da vida e é algo que já se torna até de senso comum e talvez as pessoas utilizem isso mas de maneira errônea, né? O pessoal da terceira série 51 o pessoal do pré acompanhar aqui só mesmo na nossa aula normal quando a gente fala de alienação e falamos o tempo inteiro é algo que nos remete quase a um senso comum mas qual é a ideia que nós temos de conceito de alienação? O que a gente tem dentro da nossa mente de alienação? Quando a gente fala alienação a gente está querendo dizer sobre o quê? Alguém tem algum conceito e quer compartilhar com a gente? Não? Então tá. Mas enfim é uma palavra que já faz quase parte do nosso cotidiano e hoje em dia então a gente fala bastante. Hoje foi muito interessante que nós vamos falar sobre alienação fé e razão, né? E é fantástico. Um desses pastores blogueirinhos que nós temos aí agora vários pastores blogueiros no início da pandemia ele fez um vídeo e desses famosinhos aí vocês já devem saber do que eu estou falando criticando, né? Falando que que o coronavírus não ia matar ninguém que não sei o que e aí fizeram uma montagem dele falando isso antes e e agora nós aí com mais de cem mil mortos que estamos agora, né? Pra gente ver como que às vezes fé e razão não se encaixam, né? Mas então tá. A primeira problemática do nosso livro é o seguinte fé e razão podem se aproximar em algum sentido existe essa possibilidade de aproximação entre fé e razão primeiro questionamento que a gente se faz eu particularmente e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo eu penso que tanto a ciência como a própria fé como a própria religião desculpa como a ciência como a religião para buscar o seu entendimento em algum momento principalmente da ciência você tem que ter um pouquinho de fé pra você compreender e entender tudo aquilo não é? Quando a gente fala sobre criacionismo e evolucionismo, né? Lá na sexta etapa que a gente tá começando a nossa o nosso entendimento das ciências humanas a gente fala sobre isso, né? às vezes a gente tenta fazer uma divisão muito radical entre os dois mas criacionismo e evolucionismo no entendimento do todo a gente precisa de um pouquinho de fé em relação a tudo tá? Quando a gente fala dessa relação de fé e a razão ao longo do tempo a filosofia sempre foi de certa forma tentando buscar oposições estabelecimentos e tentando unir o que seria a metafísica a ciência e a religião ok? Lembrando, gente toda vez que a gente fala de metafísica dentro da filosofia metafísica o que é metafísica? Metafísica é a parte da filosofia que tenta entender o ser humano o indivíduo e aí nós temos várias metafísicas ok? A primeira delas lá com Sócrates Platão e Aristóteles que em algum momento vai ser muito criticada toda vez que a gente fala de entendimento do ser do indivíduo das propriedades das suas relações nós estamos falando de metafísica filosófica e aí quando a gente fala sobre essa relação de fé razão religião ciência a própria metafísica que a filosofia tenta compreender esse emaranhado de situações aí o Calvin que está aqui é o Calvin e a Mafalda né gente? Eles foram feitos para acabar com a gente nas provas foram construídos para isso eu gosto mais da Mafalda do que do Calvin e aí nós temos aqui uma tirinha do Calvin que faz uma espécie de crítica aqui em relação crítica não ele faz um um acompanhamento aqui sobre essa essa relação entre razão religião enfim vamos tentar entender o que ele fala assim ó olha a matemática não é ciência é religião religião claro veja as contas você tem dois números e de repente eles viram um só é milagre não dá para explicar ou você acredita nisso ou não esse livro está cheio de coisas que dependem de fé e agora Calvin descobri que sou ateu em matemática é uma relação interessante crítica né muito inteligente as tirinhas do Calvin e da Mafalda né por isso que eles caem direto nas nossas provas né e aí quando a gente tenta buscar uma solução principalmente na modernidade no período da modernidade para essas relações entre fé metafísica ciência e religião o que nós acabamos fazendo foram tentar delimitar o campo de ação de cada um desses conceitos e dessas ideias não é verdade? ou seja a religião ficava responsável pelos problemas morais o destino da humana né a crença em Deus e de certa forma ela tinha o objetivo único e exclusivo de falar sobre essas coisas né a imortalidade né os aspectos morais em relação às soluções da religião pronto então de certa forma a modernidade tenta separar as coisas cada um no seu quadrado vamos dizer assim e aí a Marilene Chaui vai falar um pouco sobre isso eu gostaria que alguém lê essa tirinha aqui pra mim alguém pode? alguém? eu leio Franklin a parte laranja? isso o destaque assim a consciência pode relacionar-se o mundo de maneiras variadas senso comum ciência filosofia arte religião de sorte que não há oposição nem exclusão entre elas mas diferença isso significa que a oposição só surgirá quando a consciência estando numa atitude pretender relacionar-se com o mundo utilizando significações e práticas de uma outra atitude foi isso que engendrou a oposição e o conflito entre filosofia e religião pois sendo atitudes diferentes da consciência cada uma delas não pode usupar os modos de conhecer e agir nem as significações da outra gente se tem uma coisa que está clara obrigado Ana se tem uma coisa que está clara dentro assim do entendimento como um todo é que hoje então mais do que nunca é que a religião tem o seu espaço a racionalidade tem o seu espaço e que a gente compreende que o ser humano ele não é 100% racional nós temos momentos que nós temos fé nós temos momentos que nós temos racionalidade então existe uma possibilidade de harmonia entre essa fé e essa razão e é aquela ideia da gente considerar que cada pessoa pensa num espaço a gente entende sobre a gente entende que nós temos atitudes filosóficas científicas religiosas em momentos diferentes da nossa vida e que a gente consegue conciliar essas coisas o conflito então ele só pode ele acaba acontecendo como de certa forma uma tenta se sobrepor sobre a outra o que a gente compreende hoje na contemporaneidade então é que a melhor forma da gente relacionar com a filosofia a ciência a religião é a gente conseguir compreender com que elas entendam os seus espaços dentro da dentro da nossa sociedade como um todo cada um tem seu espaço cada um tem seu posicionamento ok então vou destacar aqui pra gente marcar algumas coisinhas então o mais importante seria a gente conseguir compreender sobre esse processo todo quando a gente fala de alienação é algo interessante falarmos sobre isso porque a alienação e a filosofia quando a gente fala da tentativa de relacionar a filosofia com religião houve a tentativa de criar Felber tentou criar uma religião que ele chamou de religião antropológica que seria a religião da razão e da fé é até engraçado às vezes a gente falar sobre isso mas ele tentou falar sobre isso qual é o grande problema da filosofia Felber que ao analisar as religiões como um todo ele fala que o processo de criação das religiões acontece da seguinte forma o homem cria os deuses tá com a necessidade de se posicionar em relação a religião e com a necessidade de a religião nos trazer uma resposta e nos deixar de maneira vamos dizer assim mais confortáveis quer uma situação mais confortável no mundo do que acontecer alguma situação e a pessoa fala assim não foi Deus que quis assim a partir daquele momento você se sente confortável por quê? ah não se foi Deus que quis eu não tenho eu não tenho ação sobre eu não tenho responsabilidade sobre essa ação ok então ele vai criticar a religião Felberg porque ele acreditava que a religião fazia esse processo de alienação então ele falava que os seres humanos criavam os deuses e atribuíam poderes a esses deuses né mas iam chegando no tempo num período que eles esqueciam que eles que tinham criado os deuses e que no momento dado o ser humano inverte esse processo e começa a falar que foi Deus que criou os homens isso é um processo de alienação religiosa estabelecida por Felberg é aquela pessoa que ela está enganada ela acredita né que aquilo é a verdade mas existe uma cortina de fumaça que tampa a visão daquele indivíduo e de certa forma os seres humanos acabam esquecendo e a relação que ele se dá e que ele se estabelece com as religiões é algo muito complicado ok então os seres humanos criam os deuses e aí depois vai passando o tempo eles esquecem segundo Felberg que foram eles que criaram os deuses e no momento dado eles vão de certa forma acreditar que foi Deus que os criou e não eles que criaram os deuses tá então é um processo de estar enganado quem vai utilizar muito sobre essa expressão sobre essa situação da alienação é Karl Marx ele vai falar muito sobre isso ok muito sobre a questão do planetariado está ali aceitando aquela situação toda de ser explorado suas mãos de obras da mais-valia da crítica àquela sociedade capitalista e ele vai entender que esses conceitos e essas informações passam por um processo de alienação de estar enganado mesmo de não ter acesso àquilo que seria a verdade ok Felberg então ok ABC Passando Então essa alienação religiosa, né, segundo Felberg, seria um processo de tentar atribuir ao outro aquilo que na verdade é seu, a sua própria criação, tá? Então o ser humano, ele tem uma necessidade de ter esse deus criado, esse ente poderoso, né, pra de certa forma tirar a responsabilidade sobre as suas próprias escolhas, tá? Então, a criação dessa criatura, que é assim que Felberg fala, né, essa relação, ela vai se estabelecendo de maneira invertida. E segundo Felberg, o que isso acontece? O ser humano precisa de outro pra reconhecer a si mesmo. E esse processo se dá muito através das alienações, tá? Uma vez feita essa crítica à religião, Felberg coube, então, a repensar uma religião sem alienação. E é aí que ele vai tentar criar aquela religião que ele vai chamar de religião antropológica, que seria uma religião da natureza humana. A trindade dessa religião dita antropológica seria o amor, a razão e a vontade do ser humano, né? Enquanto que na cristiania usaria Deus, Jesus e o Espírito Santo, aqui seria, então, o amor, a razão e a vontade. Ele tenta criar uma religião ideal, né? Então, com a sua vontade, o ser humano ia poder querer qualquer coisa, ia poder usar a sua razão pra pensar e pra descobrir as coisas de maneira infinita. E poderia amar tudo o que estivesse no seu entorno, tá? Então, o ser humano estaria relacionado com a infinitude, tá? E isso seriam características do próprio ser humano. Como nós já falamos, Karl Marx vai acabar recolhendo esse processo, né, da crítica de Felberg sobre alienação religiosa e vai formar sua própria posição em relação à religião e à alienação como um todo, tá? Então, Karl Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo, é aquilo que engana a sociedade. E ele vai falar que essa classe proletária que é oprimida, que é explorada, ela vai usar muitas vezes essa religião e vai estar alienada nesse processo. Porque qual é o processo de alienação que se dá através da religião? O proletário que está sendo explorado ali naquele momento, ele precisa de uma resposta, ele precisa de algo que o acaliente, que dê a ele, então, uma saída e a saída é a sua alma vai ser salva. Não se preocupe, as coisas não acabam por aqui. Não precisa de você lutar por essas coisas terranais. O que é bom está no paraíso. Então, na verdade, segundo Karl Marx, utilizando o conceito de alienação de Felberg, então, a religião ia ter um papel de confortar o indivíduo, sobretudo se a opressão capitalista, seria o grito do oprimido, né? Porque como o ser humano já não suporta a miséria, né? Ele busca esse refúgio no sobrenatural, acabando desses processos de alienando-se. Por esse motivo que Karl Marx afirma que a religião é o ópio do povo. Ele vai falar muito sobre esse conceito. 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 Pagais, gente. Eu separei um videozinho aqui que fala sobre alienação e o conceito de Karl Marx. Pequenininho. E muito bom. Então, vou compartilhar aqui com vocês agora. Peraí. Peraí. Estão estudando sociologia e seja empático nos comentários. O último vídeo de Marx não poderia falar de outra coisa senão alienação e ideologia. Prepare-se porque as ideias são de explodir a cabeça. Comecemos com a ideia da alienação. Como vimos no vídeo passado, no capitalismo existem os burgueses e os proletários, sendo que para esses últimos, que só são donos dos seus próprios corpos, o que resta é vender a sua vitalidade para quem possui os meios de produção. Este trabalho que produz mais-valia é também um trabalho alienado. Alienação em Marx é separação. O trabalho, no capitalismo, está separado do trabalhador. Por mais que seja ele quem executa o trabalho, a alienação ocorre em três dimensões. A primeira é mais clara. O trabalhador não é dono daquilo que produz, afinal, ele trabalha para alguém que é dono de tudo aquilo e ele recebe um salário no final do mês. Essa condição faz com que o trabalhador não se identifique com o trabalho, pois o que lhe interessa é somente a grana que vai receber com aquilo. A segunda dimensão é próxima à primeira. O trabalho serve apenas como obtenção da sobrevivência, não servindo para tornar o trabalhador melhor. No trabalho, que não lhe interessa, ele não se realiza. Ele não sente que sua vida está melhorando. Pelo contrário, ele só se realiza, só curte, o que não está vinculado ao trabalho. Um exemplo disso é acompanhar algum barzinho após o expediente, o chamado happy hour. Lá todos estão felizes, ainda com as roupas do trabalho e descarregando o peso de ter ficado oito horas ou mais em um único ambiente. A terceira dimensão vem do processo de fragmentação do trabalho no capitalismo. Os proletários, quando trabalham no sistema industrial, são cada vez mais especializados em fazer apenas uma tarefa e fazê-la infinitamente e repetidamente. Pense no exemplo da camiseta que utilizamos no vídeo passado. Aquele trabalhador corta o tecido da camiseta o dia todo. Ele só faz isso. Ele não sabe fazer a camiseta inteira. Portanto, ele realiza um trabalho fragmentado. Como gostar de fazer um trabalho assim? O desinteresse, a não realização e o foco somente na grana é uma realidade quase que óbvia diante desse trabalho. Infelizmente, Marx dirá que ninguém está fora desse tipo de trabalho. O trabalhador alienado é quase que hegemônico na sociedade capitalista. Podemos perceber ele acontecer desde a produção de coisas materiais, como carros, geladeiras, celulares, até no âmbito acadêmico, com pesquisas científicas, artigos científicos e descobertas. Ora, mas se todos estão alienados no seu trabalho, por que continuamos a trabalhar assim? Nós continuamos satisfeitos com essa condição por conta da ideologia. O que é isso? Ideologia, segundo Marx, é como se fosse uma máscara da realidade. A ideologia é uma inversão de como as coisas estão postas. A ideologia funciona para esconder como as coisas realmente são. São vários instrumentos usados pela ideologia. Música, filmes, livros, leis, religião, cultura, jogos, hábitos alimentares. Tudo isso pode funcionar para esconder a realidade da vida material. Quer um exemplo? Você, antes de querer ou comprar um celular da maçã, pensou nas péssimas condições de trabalho dos chineses que produzem esse celular? Antes de comprar uma roupa em uma loja de departamento, Já pensou nas costureiras bolivianas que estão escravizadas para produzir essa roupa barata? Não, claro que não. E por quê? Porque o que interessa a nós é a marca, o estilo, o design, o corte, o gosto, o luxo, a diversão. Ou seja, tudo aquilo que esconde como a coisa realmente está sendo feia. A ideologia nos pega profundo. Todos nós sonhamos com coisas que podemos comprar. Esperamos o salário do final do mês na intenção de gastar com aquele objeto há tanto tempo desejado. Nós cansamos de ficar horas e horas sentados na frente de um computador, fazendo relatórios que ninguém vai ler, mas o que importa é o que no final do mês o salário me espera. E esse salário já está prometido. Aquela viagem, aquele celular, aquela roupa, aquele carro. Uma vez comprado o objeto, entramos no mesmo ciclo novamente. Odiando o trabalho, mas indo trabalhar para comprar as coisas que logo em seguida serão substituídas por outras. Triste condição a nossa, não? Como sair dessa? Marx dá uma ideia. Ter a consciência da sua condição é o primeiro passo. Esperamos que com esse vídeo talvez tenhamos alcançado ele. Até o próximo vídeo. E aí, então, olha só, o conceito de ideologia, que começou com o Felberkis ali de maneira bem simplificada, Karl Marx, então, constrói todo o seu pensamento da luta de classes, ele vai, ou seja, ele vai além. A ideologia de Felberkis é uma ideologia religiosa e a ideologia de Marx é uma ideologia das relações de trabalho, das relações de consumo, da construção daquela sociedade. Então, vai se estabelecer de maneira diferente. Deixa eu voltar para o livro. E aí, para terminar a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a Escola de Frankfurt, que ela vai falar sobre uma questão que é muito interessante, que é a ideia da razão instrumental. Ou seja, existe uma maneira de utilizar a razão e alienar as pessoas ao mesmo tempo, mesmo usando a razão. E aí, a Escola de Frankfurt vai falar sobre isso e vai dizer que sim. Essa razão científica, então, ela também pode ser alienante. Então, Adorno, Marcuse, Rolkermen, a partir da década de 20, eles vão construir e vão exatamente falar sobre essa ciência, que é uma ciência, já no século XX, que domina o nosso entorno, que domina toda a nossa sociedade, a natureza, e o que os seres humanos, de certa forma, vão utilizar para um discurso falso, um discurso que vai generalizar muito a situação. O que seria essa razão instrumental, então? É utilizar o pensamento científico, é utilizar a ciência, mas só interessada no seu fim, não tentando compreender o processo do uso daquela ciência, tá? Só tentando objetivar o lá, o final, aquilo que se quer sobre aquela ciência. Ou seja, essa dominação científica, ela vai ser para os interesses capitalistas, único e exclusivamente. Sem se preocupar se está destruindo, se está poluindo, se está matando, se está fazendo alguém sofrer, ok? Esse seria, então, o estabelecimento dessa razão instrumental. Existe um benefício, mas esse benefício nos traz algo que é completamente negativo, muitas vezes. Que é, por exemplo, o caso da bomba nuclear. Quando a gente fala sobre razão instrumental, o exemplo mais claro sobre esse processo alienativo do uso dessa ciência seria a própria bomba nuclear. Qual é o problema da bomba nuclear? Eu preciso da ciência, eu preciso do uso da minha razão para a construção dela, mas o objetivo final dela é causar de destruição. Então, essa razão instrumental é aquela razão que eu uso a minha racionalidade para praticar o mal, e não para praticar o bem, tá? Então, essa razão que nós sempre buscamos caracterizada pelo iluminismo, né? Que busca o progresso, a emancipação, a liberdade, ela vai se tornar um instrumento, né? E vai terminar por gerar regressão e não progresso. Olha só que coisa, hein? A razão tão valorizada lá pelo iluminismo que busca o progresso da humanidade, essa razão instrumental é aquela que faz a regressão e não a progressão. Então, essa que é a característica principal dessa razão, vamos dizer assim, instrumental. Então, tudo o que está estabelecido dentro da nossa sociedade, né? Pela crítica da escola de Frankfurt, está relacionado pelas ordens socioeconômicas. Pelas questões relacionadas às ordens socioeconômicas. Ok? Deixa eu marcar aqui. É uma forma de alienação total, Nath. Porque a pessoa, quando, por exemplo, ela está indo para a Primeira Guerra, né? O soldado. Ele acha que ele está indo fazer o bem, mas no final está indo fazer o mal. Ok? E eles precisaram da construção da razão para iniciar esse processo. Você assistiu o cavalo de guerra? É muito legal quando eles tentam liberar o cavalo. E a gente consegue observar como que não tem razão. Ou seja, o soldado, ele está indo ali pensando alienadamente de que ele está fazendo o bem, mas não existe bem nenhum naquilo ali, né? Então, ele está alienado com certeza. A guerra é um exemplo, claro, dessa razão alienada e do uso dessa razão instrumental para o processo da alienação. A gente vê essas duas formas. Eles até colocam na cabeça que os outros são tipo animais, entendeu? Para não deixar a dor maior. Imagina. E aí a gente vê com esses conceitos de alienação, eles vão crescendo, se estabelecendo de outra forma. O holocausto. O que foi o holocausto? Não foi alienação. Você acha realmente que essa alienação, que é claro, depois ela vai ser trabalhada de outras maneiras, por exemplo, com Hannah Arendt, né? Que ela vai falar sobre a banalidade do mal, mas é o processo do uso dessa racionalidade para praticar o mal que é horroroso, né? Deixa eu só destacar aqui. E, tipo, Maquiavel fala para o Estado, então, ele acabar fazendo uso dessa alienação? É, porque Maquiavel, ele vai... Ou seja, o conceito de Maquiavel, quando ele está construindo as suas ideias lá, e é no Renascimento, né? É ali entre o Renascimento e o Iluminismo, mas é mais no Renascimento Cultural. O objetivo de Maquiavel é como governar e concentrar o poder, não perder o controle. Então, quando a gente utiliza... O que significa a palavra nossa? Como ele é maquiavélico, é aquela pessoa sem escrúpulos, que ela não tem limite ao conquistar dos seus objetivos, ok? Então, quando Maquiavel, ele fala sobre a ação do príncipe, a ação do governante, qual é o objetivo dele? Que o príncipe mantenha o controle, independente do que seja. Então, a relação não se dá muito através da alienação, mas se dá para o objetivo do príncipe ali, vamos dizer assim. Do político, do poder. Para manter o poder, vale qualquer coisa. Por isso, quando a gente fala que é uma pessoa maquiavélica, é uma pessoa sem escrúpulos, né? Ok. 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 Então, vamos lá. Gente, dessas atividades que nós temos aqui, eu gostaria muito que a gente, do nosso livro aqui, a maioria acaba sendo aquelas atividades que não tem características de questões de Enem. Ok? Então nós temos uma que realmente é característica Enem, e aí eu gostaria que vocês tentassem responder e me mandassem a resposta aqui no chat, a número 1 só. As outras não. As outras são muito conteúdo, muito lá, 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 lá. E não é Enem. Enem não cai esse tipo de questão. Vamos tentar responder a questão do Enem, então, que é a número 1 e me mandar a resposta aqui no chat. De maneira privada. Pequenininha aqui para a gente terminar a nossa aula. E aí E aí E aí E puxando a resposta da 1, me mandando. E puxando a resposta da 1. 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 A sociedade capitalista é uma característica clara da escola de Frank Fu. Ok, Bárbara? Por isso que... Parece que essa é algo de Marques, né? Mas porque Marques e a escola de Frank Fu, eles se correlacionam. Estão ali, juntinho. Ok? Gente, então essa foi a nossa aula de hoje. Semana que vem a gente continua, tá? Um abraço pra todo mundo e nos vemos. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.